Fé em Deus que ele é justo, ei irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça, puta Onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque até o lixão não se for Olhe por nós pastor, levanta a gente, no culto dessa noite Filhão, segue em frente, admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela Desculpa aí, eu me sinto às vezes nem pra inseguro Que nem um vira-lata, sem fé é um futuro Se vim quem lá, quem é quem, quem será meu bom Dá meu brinquedo de fura no letão Porque os bico que me vê, quando tu tá na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada A confiança é uma mulher ingrata que te...